A trágica rotina de mortes envolvendo motociclistas também em Minas Gerais continua. Na noite deste último domingo, um piloto morreu após colisão de frente contra um carro de passeio na rodovista dual MGC 120, em Goiães. Segundo o motorista do carro, que nada sofreu, o motociclista o atingiu na contramão de direção. A vítima de 47 anos acabou falecendo ainda dentro da ambulância do SAMU, que o levaria até um hospital. O choque foi tão violento que o carro foi parar à margem da rodovia e só pôde ser retirado do local por um guincho.